Quer aumentar a produtividade do seu modelo e dos seus projetos de construção em concreto? A modelagem estrutural integrada da Bentley, conhecida como ISM, suporta a integração de elementos como armaduras entre o HAVIT, ROM Structural Systems e ROM Concept, permitindo o compartilhamento de informações estruturais como nunca antes. Veja como esta modelagem estrutural integrada pode ajudar a melhorar sua eficiência de projeto. Com o ROM Structural System, você pode realizar análises completas de construção para concreto e aço em um único ambiente integrado. O ROM Structural System é dedicado a modelagem e detalhamento de reforço para vigas, colunas, paredes e fundações de acordo com os requisitos de código de design. O ROM Concept, para análise e design de placas de concreto, pode ser usado tanto para lajes tradicionalmente reforçadas, como para placas de concreto pós-tensionadas e fundações. O ROM Concept desenvolve análises de deflexão e de cargas, líder no setor estrutural. O ISM é o facilitador de todo o processo de modelagem estrutural integrada da Bentley. Você pode compartilhar entre os softwares as informações de projeto como modelos, análise, design, elaboração e detalhamento, eliminando a complexidade de reentradas de dados, retrabalho manual e surpresas de última hora. O ISM também pode ser personalizado conforme necessário para criar seus próprios links entre produtos. Agora, você pode aproveitar o suporte às barras de contenção do Revit e transferir os modelos de engenharia diretamente do ROM para o Revit via ISM. Vamos dar uma olhada rápida para ver como tudo isso se encaixa. O Revit é integrado via ISM para que você possa criar um repositório do seu modelo de construção. Isso permite que você mapeie facilmente os dados do Revit nos dados ISM correspondentes. Com o ISM, você pode reutilizar dados já em Revit para análise e design de projetos completos no RAM. O reforço de concreto para vigas, colunas, paredes e fundações também são exportados. Você também pode executar o design detalhado de laje e transferir o modelo, incluindo o reforço, digitalmente via ISM. O modelo Revit original pode então ser atualizado com planos, elevações, detalhes e cronogramas produzidos a partir do modelo 3D. Aproveite o plugin Bentley Revit ISM juntamente com o Bentley Structural System, RAM Concept e o suporte a barras de contenção recentemente adicionado na tecnologia ISM para aumentar a produtividade e seu tempo de projeto. Trabalhando de forma mais inteligente e eficiente. Trabalhando de forma inteligente Seja mais inteligente Abraosse ou火озможно Amaintenção Temerção A bots